Na parede da Luca DJ Ei Luca DJ, coloca aquele solinho Pelas balançar a raba de novo Vai papai Candozinho de jeitinho diferente Era uma casa, casa da faxinha Piscina, gelada e sofada Tudo na marquinha de verpa, copão Jogando a raba no paredão Abastece aqui a mesa de gin Que elas vêm pra mim, chamando escurinho Vou falar baixinho Depois daqui Vai recolocar a na raba da malvada Ela pediu coca-ir A tom do assado, nada A capa na saraba Ela pediu coca-ir Não vai recolocar a na raba da malvada Ela pediu coca-ir A tom do assado, nada A capa na saraba Ela pediu coca-ir Pra tocar no paredão, Luka DJ É o swing, o caep, o trapzelo de veré Vai, vai, Luka DJ, vai Era uma casa, a casa da fã Tinha piscina, já lá e só fala Tudo na marquinha de recopão Jogando a rabo no paredão Abastece aqui a mesa de jim Que elas vêm pra mim, chama-me escor Vou falar baixo Depois aqui vai ser colocada Na rabada malvada, ela pedindo cocair Não para, não para, não para Acomaçada nada, capa na sua rava Ela pedindo cocair Bate na minha cara, bate na minha cara Vai ser colocada na rabada malvada Ela pedindo cocair Não para, não para, não para Acomaçada nada, capa na sua rava Ela pedindo com a carne Paxi na minha cara, Paxi, 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 Paxi Fata ver na parede da Luca DJ Cada zinho de um tetinho diferente Donça menina Tá bom, tá bom Luca DJ, já chega, já chega Parou, parou